Ótimo! 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 Carta na futebol! Ótimo! 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 Coentinha! Vem cá! Afecio! Cuidouhah! Cidouhah, ark me cid fascinated by a jobless baby! Cuidouhah! Cidouhah! Cidouhah P kirch me Zuluza PO shilk magnetic ladau pola Mü Leire Ttando car? Tmwekhah! Cê vai fazer... Cê vai fazer... Tô vai fazer... Então, eu vou colocar 3 saquiás de aloeufes no meu lari e vou colocar para você. Como vocês estão vendo? Bem. Bem. Bem, bem. Então, eu vou colocar um pouco de aloeufes para você. Não dê nada para os caracandadus. Está bem? Está bem! Está bem! Esminho! Bravo! Eva! 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 Obrigado. 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 O Fetioni? O Fetioni, o Fetioni não afl 15 mil milífos? ... ... ... ... ... ... ... E aí, Pito! 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 Fiquei, eu vou dar um tempo para você ficar na talhar. Ei, Pito! O meu Deus, vamos lá! A quem é? A quem é você? Está me lhe, meu Deus, meu Deus! O meu Deus, meu Deus! Mas, cara, você vai lá! Para você! Você vai lá! E aí, eu vou dar um tempo para você fazer isso! É muito tempo! Aí, eu vou dar um tempo para vocês! Então, eu vou dar um tempo para você! É isso! Ele, eu vou dar um tempo para você ficar na palha! É isso! É isso! O meu Deus! É isso! É isso! É isso! É isso! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL